Fala aí meus queridos, aqui quem fala, é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui pro canal Joãozinho, então já deixa aquele likezão e mano, tamo aqui iniciando mais um vídeo daquele jeito, porque meus amigos, é o seguinte Eu não tinha falado pra vocês que eu ia despertar a Quake, mas aconteceu um pequeno problema, eu vou fazer um desafio com os meus amigos, inclusive o Arthur que tá aqui, que eu vou deixar o canal dele na descrição Vamos ajudar ele a bater um K de inscritos, falta pouquinho aí, falta quantos inscritos Arthur? Falta coisa de 800 eu acho É, 800 gente, eu sei que vocês conseguem, se não eu vou apertar o olho de vocês com essa chave de fenda Nossa, focou até onde meu cachorro mordeu, mas o negócio é o seguinte família, mano, eu vou fazer um desafio com o Monteiro, com o Rick, com o Arthur e talvez com a Laura Vou ver se ela vai querer participar do desafio E bom, o negócio é o seguinte, depois eu vou explicar melhor como vai ser esse desafio, mas vai ajudar a todos, eu posso garantir isso E o negócio é o seguinte, meus amigos, o negócio é o seguinte, eu chamei o Arthur aqui hoje, porque Arthur Fala comigo, Joãozinho Você enfrentou uma Cia Bistia uma vez? Não Você nunca enfrentou uma Cia Bistia? Não, nunca E que leva que você tá? Tô 759 Infelizmente, gente, o Arthur é a única pessoa que pode me ajudar nesse momento difícil Mas, Arthur, eu quero upar a minha raça para o V3 E pra eu upar a minha raça para o V3, eu preciso derrotar uma Cia Bistia, sabia disso aqui, ó? Achei, essa que eu não sabia não É aqui onde eu coiso minha raça V3 Forças escondidas Estou interessado Excelente Fale comigo novamente depois de matar uma Cia Bistia Então, Arthur, hoje você irá me ajudar a derrotar uma Cia Bistia, estás preparado? Bora lá, bora lá, Joãozinho Que fruta que você tá? Eu tô com a light Eu dei sorte de conseguir Ó, vem cá Ó, o negócio é o seguinte Na verdade, a gente tem que pegar um barco Deixa eu vir pra cá, que tem barco mais perto aqui E a gente tem que simplesmente ficar andando Uma hora, aparece Só que é que tá A gente não pode estar usando haki Não pode estar usando nem um item Depois a gente acaba aí pegando e ativando o item Mas, Arthurzinho, eu vou falar bem a verdade pra você É forte, viu? Eu sozinho, particularmente, eu não tanco Ai, pera Calma lá, calma lá Você não tanca uma Cia Bistia Você não tanca uma Cia Bistia Não, pera É, não Cia Bistia é difícil Mas, tipo assim, eu tô com Eu tô de Sharkman Então, tipo assim, eu não vou tomar dano pra água Então é mais tranquilo, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um barcão grandão Aí, ó Porque ele fica mais fácil pra gente ficar em cima E conseguir se segurar Caso apareça Cia Bistia E agora? Entendi Agora, o desafio é bem simples É só a gente ficar andando E uma hora ela aparece Seria muita sorte... Nossa Se... Ah, se é Skypeano Só Gostou? Bom saber disso Laurinha vai adorar Ela já viu É Eu acho É porque eu acho que ela não sabe Mas é que pra virar Skypeano V3 Precisa matar um Skypeano Ah, não Não O quê? Não Eu não sou mais Skypeano, não Parou Calma lá É Ela vai caçar você até na tumba Hei, quero Vou ficar mais forte do que ela Tu vai ver Eu vou matar ela Se eu fosse você não ficava duvidando da senhorita Laura não Mas eu vou ficar mais forte Já já Eu tô quase chegando no... No Monteiro Que tipo, eu já tava aqui muito antes de eu começar Não, então... Então tá certo, ó Se a gente tiver muita sorte, Arthur A gente vai encontrar a Cia Bistia Ela vai aparecer aqui na nossa frente Você já viu uma Cia Bistia? Hum... Não Na verdade, eu já vi só no anime Hum... Mas você nunca, tipo assim, pegou e... E viu uma aqui no Blocks Fruit? Não Eu e o Monteiro, a gente tava até procurando uma Porém, acabou não aparecendo Entendi Infelizmente Mas e como que é uma Cia Bistia no anime? Ah, ela parece uma serpente grandona, gigantona Mas o que que ela faz? O que ela significa? Hum... Aí eu já não sei não Eu tô no início do anime ainda Tipo, eu não assisti muito Hum... Logo, logo O pai aqui também vai tá assistindo Oni Peça E aí eu quero ver Tá, gente, eu tô brincando Não é Oni Peça não Só tô... Zuzu, tá bom? Então, João É aquele negócio Eu não gostava do anime Ô, Arthur Faz o seguinte Continua com esse barco aí Vai, vai velejando Ah, você vai pegar o outro pequenininho É, eu vou pegar o pequenininho Aí se a gente se encontra Quem encontrar primeiro, encontrou Legal, João Ah, é que eu não sabia que sumia Você vai ter que comprar um ali É, eu vou pegar um aqui É o grandão, né? O básico, não é? Não, é o de 4 mil Obrigado Mas pode ser isso aí, se você quiser Pode ser? Pode Ah, vai fazer a diferença muito É que a velocidade é a mesma, né? Eu acho que isso aí é mais rápido É que pra você vai fazer diferença Porque ele é maior Eu já não tomo dano da água, entendeu? Ah, verdade, tem isso E eu tomo muito dano da água É impressionante Se eu fico, tipo, 2 segundinhos na água Eu já perco metade da minha vida Ah, é que você não é igual o pai aqui Diferenciado, né? Sharkman Eu não tenho o level 1.500, né? Não, mas isso não tem nada a ver com a questão da água O Daniel mesmo Ah, mas... É que é a minha raça Ah, tem isso também Verdade Bom, o que é engraçado é que quando eu quero uma Cia Bicha Eu nunca encontro E quando eu não quero, eu encontro Do jeito que eu não tenho sorte Eu que não vou achar mesmo, filho Pode ter certeza Por favor, se abiste Podia brotar Minha alma que chora Bora lá Por favor, apareça aí Eu nunca te pedi nada Vai É? Ah, é, João Eu ia te perguntar isso mesmo Sabe esse... Esse navio que tem aqui perto da Ilha Psifal Aqui, do lado? O do... Aham Ele é o quê? Ele é o navio do fantasma Só que você consegue entrar lá dentro Depois do level 1.000 Ah, entendi Verdade, ele, tipo, embaixo dele Parece que tinha um portal que nem quando vai pra... Pro mundo lá do... Dos Homem Peixe É, então Ah, aí tu precisa ficar um pouquinho mais forte Pra se tornar digno Digno Ah, fala comigo Digno, né? Entendi Então eu vou ficar fortão, você vai ver Cara, poderia aparecer a Cia Bicha com mais facilidade, né? Muito mais Demora muito Demora muito Que isso? Ah, eu já tive uma ideia Qual seria? Fala comigo Vou ligar pro Batman Meu Deus Será que ele vai acordar? Acho meio difícil Mas eu tô ligando pro Batman Eu acho impossível essa questão Alô? Olá, Felipe Batman Não entendeu Ih, ô Batman Que? Batman Ô Batman Precisa dos seus poderes aqui, Batman Poder Nossa, sua voz tá baixa, Batman Batman não tem poder, não O Batman tem poder Quero encontrar uma Cia Beast Cia Beast É Hã? Uma Cia Beast é muito raro Ah, mas por isso que eu tô te chamando Você não é o Batman? Não, porque eu não sou o Batman não Eu preciso te ajudar Então tá bom, Batman Tô te esperando Vai Milagre, ele acordou Nossa, mano Mas o Monteiro Gente, o Monteiro precisa de um celular novo Pelo amor de Deus E olha que ele tem, tipo Ele é todo bobão com aquele celular dele Ele tá desse jeito Mano, o Monteiro é um cara, mano Que eu acho que ele é destruidor de celular, velho Porque não é possível, mano Ih, ih Meu Deus Tá, mas vamos lá, né Vamos ver se a gente encontra a... É, eu tô aqui até agora Aqui e não apareceu nada, viu Vou te falar a verdade Ô, bichinho chato de aparecer Credo Ah, achei que eu tava te vendo Mas, viu, aparece todo nesse mar aqui, ó Tem, tipo, um lugar específico Ela, literalmente, pode aparecer em qualquer lugar Qualquer lugar? Ah, tá, entendi É porque, tipo, eu tava dando as voltas aqui Sabe essa última aí? A Ilha do Castelão Não, você pode sair aí a caça Que ela pode... Ó, deixa eu ver, ó É... Se a bicha são encontrados no novo mundo Então, se você estiver no velho mundo Não se preocupe com eles Assim, a bicha tem chance aleatória de desovar na água Enquanto você está em um barco Você deve estar em qualquer assento no barco Para que desova Para que apareça, né, no caso Entendi Nossa, mas é o bichinho chato de aparecer Cara, ela tem 100k de vida, mano Eu só tenho três Pra eu conseguir derrotar ela Eu tenho que dar 50 ataques, por exemplo Misericórdia Tamo, ó Fearado É, caixão vela preta, João Tô até com medo de ar, viu Deixa eu ver se tem mais alguma Se você quiser encontrar um É recomendável iniciar uma caça ao Cia Biche Essas caçadas envolvem vários jogadores Em seus próprios barcos Viajando pelo novo mundo Cada um esperando por uma Cia Biche Para aparecer Você pode, é claro Ir por Contra Pop Mas a chance de um Cia Biche aparecer São bastante reduzidas Matar um animal enorme Será mais difícil Uma vez que a Fera do Mar é morta Outra não aparecerá até 5 a 30 minutos Meu Deus É, a gente precisa do Batman mesmo É, então, Joãozinho Tem uma boa e uma má notícia Qual a boa? Ele já tá quase aparecendo E qual que é a má? É o manteiro Ele tem um banana bolt, você não Bom ponto É, vou ficar calado Bem que alguém podia me dar uma banana bolt também, né Seria um bom ponto Joguei no ar aí Quem pegou, pegou Essa pessoa não será eu Mas falei alguém, né, Joãozinho? Oxi Quem sabe, né? São longuinho, são longuinho Se ou se a bicha aparecer Eu dou três pulinhos Eu dou banho no monteiro Eu faço esse... Ih, apareceu o três Sacrifício Apareceu? Apareceu, apareceu Eu tô vendo aqui na frente Onde? Aqui onde eu tô Que lugar que tu tá? Oxi Corrido, tu tá? Do lado da... Da ilha do... Do barcão Quanto de vida ele tá? Ué, ele sumiu? Não, relaxa Eu não tô vendo não Meu Deus Não usa o hack da visão não Não usa o hack da visão não Não, 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 não Tio Zé, ele some? Some, ele tem medo Se eu ficar em cima dessa ilha aí Dá bom? Não sei se eu tô acertando nele Nossa Ele só me deu dois... Ele tá tomando dano Tá, tá, tá Vamos Vamos, família Eita Quanto de vida ele tá? Alguém consegue ver em cima? Tá Tá descendo, tá descendo Tá 16 mil Bora, Joãozinho Lógico, mas vai Mano, você tá vendo o nadinho aqui embaixo? Que engraçado Eita Matamos, matamos Matou Matou? Matou Boa Tu pegou? Joãozinho Eu peguei a maestria Alguém de vocês pegou o fist? Apareceu pra mim que matei o... Que eu matei Não, mas vocês não ganhou nenhum item aí? Não No último espaço Não, não Vocês não ganhou mais Uma coisa muito boa aconteceu Você pegou o que aconteceu? Montero, o que é isso? Uai, o Batman, pô Mentira que tu colocou um top de Batman, mano Batman Ele tá com a barriga de fora, mano Ele tá com a barriga de fora, mano Ele tá com a barriga de fora, mano Ele tá ligando pro Batman Não tá achando que tu fez isso, Monteiro Não, não Depois dessa, mano Eu aceito você fazer qualquer piada, mano Porque eu vou virar um Sharkman V3 Como assim? É, essa era a minha missão Pra eu conseguir desbloquear pro V3 É, eu sabia Matar um, você é bicho? É Uai Você não sabia? V3, não É, ó Pra você pegar a V3, sua raça É aqui, ó Tá me vendo aqui, ó Querido Sumiu, Brumi Sabe aquela... Diamond, né? É, aqui, ó Ó, bem que fora Tinha que ter um lugar escondido aqui Agora, chegou o momento Pera, deixa eu ver o momento Dois milhões de money Take my money But Olha a minha nadadeira Olha a minha nadadeira Caraca, ficou gigante agora, mano É, agora quer ver o nadando Quer ver o nadando Hã? Ó, tirando que eu tenho essa habilidade, ó Ganha a habilidade E agora... Parece elétrico Não, olha o nadandinho agora Caraca, o bicho vai que nem um foguete Você tá mandando? Não, pega o barquinho ali, vamos ver Meu Deus Cadê o barquinho? Ali, ó Vamos postar um racha Vamos ver se eu sou mais rápido que o Banana Bolt Pega aí o Banana Bolt Dirige, vai, vem, vem Vem nessa direção Demorou Bora postar aqui O Banana Bolt é bem mais rápido Ia-hoo Não dá pra disputar com o Banana Bolt não, mano É, filho, Banana Bolt Bananinha, né, velho? Eu acho que... Mas, meu parceiro O que eu quero testar na real não é isso O que você quer testar? Ah, você vai descobrir Venham aqui, crianças Aqui em cima Tá bom Sim, senhor, capitão Tô aqui em cima Bom, Monteiro Me dá... Vocês dois Quando eu falar já Vocês me dão um combo inteiro Ó, vou ficar aqui Se vocês quiserem mandar aliado pra vocês Usa tudo Usa tudo Peraí, Monteirinho Aliado, aliado Monteirinha Não, eu não vou atacar ninguém Quando eu falar já Vocês podem me atacar, beleza? Tá bom Vai, três, dois, um... E... Ataca O que é isso? Uai! Uai! Não me dá um descendo não, hein? Um prazer Eu sou um Sharkman Agora É só eu fazer assim, ó Princesas O que é o que é? Não, Kelly, não Tô de boa Morre não, hein? Tá muito fraco Você tá aí Meu Deus do céu Não, não para Eita É, e a Tsunami? O que aconteceu? Foi, cara, foi da vida Não, eu acho um pau Desmontou-lhe Mano, eu não tomo dano, velho Mas como é que você não toma dano? É porque é uma habilidade do Sharkman V3, meu parceiro Você não toma É tipo assim, não que eu não tomo dano Meu dano é extremamente reduzido, ó Pra você ter noção, no Sharkman V3 É da habilidade Water Body Que seria corpo de água Isso faz com que você receba 90% menos dano De todos os ataques por cerca de 5 segundos O resfriamento é de aproximadamente 20 segundos Então demora 20 segundos pra voltar Isso é muito útil pra raids, farms E sobreviver a alguns, como os letais de outros jogadores Então, mano Se vocês tivessem me atacado ali full total, mano Vocês tiverem me matado Do jeito que vocês estão ali Não, mas meu full total era aquilo E vocês, mano Vocês tiraram 1.900 de vida mesmo Só Manteiro, aí, ó Tá vendo? Você tá fraco, Manteiro Calma lá Eu tô fraco Não deu nem tempo de dar espadado Você ficou soltando com esse poder velho, Michuruko Não, mas era pra soltar os poderes tudo Não, a espada dá mais dano Ah, mas aí eu desvio com o Rakim, né, o Zé? Aí, tá vendo, Zezão? Era pra ter dado tudo Ai, ai, ai Tá vendo? Manteiro é sempre errado, aí O pai é muito forte, mano Sou quebrado no jogo Peraí, deixa eu ver Deixa eu girar uma fruta Tem como eu girar uma fruta? Tô ostentacion aqui Só com 16 minutos Eu, 7.700.000 Quê? Cara, a Laura tá com 19 Quê? Eu aqui custo 10.600.000 só Vou girar a frutinha É, pega uma fruta boa aí pra você me lançar Vamos ver Vamos girar Direita, meu, Zeca Tá bom Cadê a frutinha? Cadê? Que frutinha que veio, Manteiro? Frutinha? Ice? Não E a Doutor Areia Da areia Mano, olha isso aqui pra você ver que da hora Vem cá, vem cá, vocês dois aqui Peraí Peraí, deixa eu salvar Ela vai sumir ali Vem cá, aqui, atrás do café Segue o pai Traz do café? Mano, olha aqui Mano, minha barbatana fica mó grandona Tô aqui, ó Mano, é muito grande, velho Vem cá, Manteiro Aqui, ó Vem ao Batman Por que você tá vermelho, João? É por causa do meu haki Eu mudei a cor dele E eu tô rosa Você viu o meu juju? Olha aqui Que isso Tá parecendo o outro É Ó, mano, olha isso aqui pra você ver Ó, peraí Ó, não chama atenção de nenhum dos bichos Vem aqui, ó, onde eu tô Tá vendo? Pode subir, pode subir em cima do castelinho ali, vermelho Sabe em cima do castelinho Cara, eu só quero uma Essa juju sua tá muito estranha Ó, olha isso aqui que da hora Vou ensinar vocês como farma Meu Deus Ele tá esperando a habilidade Meu Deus, Manteiro Ferrou Mano, olha aqui Olha aqui os bichos tudo vindo em mim Aí eu só faço assim, ó Aí, ó Farming, rapaziada Caraca Podia ter deixado pra mim poder farmar, né? Mil pounds levelzinho Não, você vai conseguir com o seu esforço Com as suas habilidades Mano, pelo menos agora Vocês já derrotaram Mano, agora eu vi que é possível derrotar uma seabiche com o Sharkman Ah, não Tá só testando ali, não Que a mãe não Só tava testando Eu também tava testando Não dá nada não Não tem problema não Eu fui dar um dash ali pra correr mais rápido Te matei sem querer Caralho Caralho É, ó Olha eu batendo pra cima, ó Ei, calma lá Calma lá Eu tô... Se eu testar ali Não, não Olha isso aqui, ó Arthur, olha pra mim Olha como eu vou longe Meu Deus do céu Isso era um dash? É, isso na verdade é um ataque meu Que eu saio dando um monte de palmada, ó Não entendi Entendi Ah É, bagulho Entendi, faz sentido Bagulho louco Mas rapaziadinha Ó, mano Tô feliz demais Que a gente pegou o Sharkman V3 Agora pra raid vai ser muito bom, mano Porque isso vai ajudar pra caramba Além de eu não morrer de um lado pro outro Mano, vai ser muito, muito, muito top Eu só não sei se a terremota é a melhor Mas a gente vai despertar ela E eu quero ver qual vão ser os ataques Família, não se esquece de deixar aquele like É muito importante Se inscreve no canal E é isso, gente Eu vou me despedir em vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima noite Valeu, tchau E fora!